Prefeito, teve a instalação de uma obra que quebra, de certa forma, um tabu. Existe uma história, existia uma conversa quase que cristalizada de que a Riviera não era Bertioga, que a Riviera era um bairro à parte, porque foi concebido dessa forma e existia um degrau entre um bairro, entre um empreendimento e a cidade. Hoje, parece que isso já vem se dissipando há um bom tempo, mas a instalação de uma obra que você colocou, um letreiro, Eu Amo, Bertioga, como que você percebeu a reação do pessoal da Riviera? A obra foi bem recebida? Olha, ao contrário do que alguns possam imaginar, os idealizadores da Riviera, não só os donos das terras, praias paulistas, a Fazenda Caraú, assim como os urbanizadores, a empresa Sobloco, eles viram com bons olhos, porque eles amam também a cidade, eles acreditam na cidade e continuam investindo na cidade. Eu percebi nas redes sociais que a grande esmagadora maioria gostou do que viu do letreiro, corrigindo algumas interpretações equivocadas de algumas pessoas que às vezes entendem que ali é uma mini cidade, uma cidadezinha. Então, ali é um bairro de Bertioga e, assim como todos os bairros de Bertioga, merecem a atenção. No caso, não só esse letreiro, mas a iluminação no trevo de fronte também ali pro bairro da Riviera, são investimentos importantes. E ali também é um ponto turístico, virou mais um ponto de Instagramável, de foto, pegando estrategicamente o Elmo Bertioga com o portal da entrada do bairro da Riviera de Fundo.